No Brasil e no exterior, o professor Vazilao é uma honra muito grande ter você aqui conosco. Como é que o senhor vê, professor, com toda a experiência do senhor, a questão do emprego e do trabalho, que aliás é uma grande preocupação que o senhor tem, que o senhor vem escrevendo, debatendo, que o senhor vai participar lá em Curitiba no dia 26 a 29 desse Indicador de Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida. Como é que o senhor vê essa questão? Como o mundo caminhar uma solução? Olha, um grande problema que eu chamo de desemprego estrutural. Nas Nações Unidas geraram o conceito de Jobless Growth, de crescimento sem emprego. Porque antigamente havia desemprego num momento que parava o crescimento. Não, hoje é o próprio crescimento que gera desemprego. Então, isso está criando uma preocupação geral, porque essa forma de desenvolvimento em que as tecnologias penetram de maneira acelerada e as mudanças das instituições são muito mais lentas, gerou uma desorientação social. Então, nós temos mais produtos, mas temos uma massa crescente de pessoas que se sentem excluídas do processo. Então, tem um impacto indireto que é um tipo de hierarquização do mundo do trabalho, né? Se tem trabalho de ponta, por exemplo, você pega uma empresa como a Nike, ela tem 8 mil empregos nos Estados Unidos, mas quem produz o tênis são as mocinhas da Indonésia, com salários ridículos, 20 centavos por hora, trabalhando 12, 14 horas. Ou seja, de certa maneira, o trabalho moderno não só que gera desemprego, ele gera um outro tipo de emprego, que os americanos chamam de emprego precário, precário de Job, né? Onde a inserção dos direitos sociais no progresso econômico não está sendo adequada, né? Em outro nível, vai haver uma expansão do setor informal, porque as pessoas são teimosas e querem sobreviver. Então, por mais que se corra atrás, se diga, não, tem que registrar, pagar impostos, etc., as pessoas, se não têm recursos, elas inventam alguma coisa, no fundo, de quintal, produz ali camisas, o que for. Eu vi em Santo André uma empresa com 130 funcionários, rigorosamente não declarada clandestina, 130 funcionários, exportam por Paraguai, por Uruguai, né? E, enfim, mantém-se esse sistema, né? E nós temos um quarto nível, que é muito preocupante, que é a expansão das atividades ilegais. Desde CDs, até perfumes trambicados, até drogas, até o comércio de peças de carros roubados, isso está atingindo, hoje, em diversas partes do mundo, um nível extremamente preocupante, né? Quer dizer, professor, existe um conflito, quer dizer, o mundo produz maior volume de bens, induz o consumo desses bens através de uma mídia, só que existe uma exclusão social em que as pessoas não têm acesso a esses bens, pouco ou seja, elas gostariam de ter acesso, mas elas não conseguem comprar esses bens. E daí, professor, advém essa crise de violência, esse descaminho que a gente assiste hoje, quer dizer, por que que alguém do lado pode ter acesso, e alguém que está muito próximo, num bairro pobre, não consegue ter acesso? Tem um conflito social? O convívio desses contraditórios é evidentemente violento, né? Essas multinacionais são simpáticas, usam tecnologias avançadas, inclusive organizacionais. O impacto de produto delas é imenso, você vai encontrar tênis Nike por todo o planeta. O impacto salário é pequeno, ou seja, não gera uma demanda correspondente. O impacto do emprego é diferenciado, porque elas geram poucos empregos de ponta e muito emprego precário, né? Então, isso gera um processo de conflito. As pessoas esquecem, às vezes, que, por exemplo, nos Estados Unidos, 53% dos empregos estão em empresas de até 5 pessoas. Ou seja, não basta ter a grande empresa, nós temos que ter um tecido amplo, de pequenas atividades, em nome de sustento do conjunto da economia, né? De certa maneira, a gente tem trabalhado o problema da inserção, e da inserção do jovem, em particular, né? Eu lembro de uma experiência que o David Capistrano fez em Santos. Cadastrou os desempregados. Organizou a operação Praia Limpa. Foi criticado porque estava gastando dinheiro, enfim, enchendo a máquina, essas coisas. Ele não fez uma secretaria da Praia Limpa. Mas ele cadastrou e fez uma frente de trabalho. Tintou as praias, o senhor deve ter acompanhado, né? Melhorou radicalmente em Santos. Com isso, voltaram a ser ocupados os hotéis. Voltaram a encher os restaurantes. E com isso, ele teve mais impostos, com os quais ele financiou os desempregados. Os desempregados tiveram salário, os filhos dele tiveram perspectivas, tiveram inserção. Nós, que vamos para Santos, tivemos bons banhos, a população de Santos passou a ficar mais próspera. Quer dizer, de certa maneira, tem um lado que a gente analisa o processo de exclusão, e do outro lado a gente vai analisando formas de inserção em que a gente não necessariamente deve sair criticando as empresas multinacionais e coisas do jeito. Mas vejo que elas resolvem um segmento. Em geral, produtos modernos, produtos chiques, com muita mídia, com muita publicidade. O gasto mundial em publicidade, hoje, está em 450 bilhões de dólares. É uma coisa absolutamente fenomenal. Se resolveria os principais planos sociais do planeta. Então, a gente tem que analisar essa dinâmica e ver que dinâmicas complementares permitem que a gente saia do buraco e a gente inserra as pessoas. Então, a gente tem que analisar essa dinâmica e ver que dinâmicas,